O Hora da Coruja já vai começar, mas antes eu tenho uma dica super especial para você que assiste o programa. Agora você pode sentir o gostinho de ser um convidado especial, enquanto curte o programa, a sua bebida favorita aí na sua casa. Essas são as famosas canecas do Hora da Coruja, que você pode comprar acessando o site 1984fotoprodutos.com.br. Eu já tenho a minha personalizada, você também pode ter a sua com o seu nome. Então acesse já, tá esperando o que? 1984fotoprodutos.com.br. Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja desta terça-feira. Hoje nós vamos conversar, fazer na verdade uma roda de conversa sobre a subjetividade. Eu estou aqui com o Paulo, que está sempre acompanhando, eu estou aqui com o Andrei Venturito. Tudo bom, Andrei? Tudo bem, agradeço mais uma vez o convite do Paulo, da Fran. Obrigado. Seja bem-vindo sempre aqui na Hora da Coruja, viu Andrei? Muito obrigado. Então nós vamos conversar sobre a construção da subjetividade, especialmente no texto do Slotertike. Exatamente. Eu estava pensando que esse texto do Peter Slotertike, que é um capítulo do Palácio de Cristal, ele põe o tema de uma maneira nova. Pelo menos mais nova para nós, que temos uma tradição mais francesa de filosofia, né? Porque, em geral, quando você define sujeito na filosofia moderna, principalmente pela via dos franceses, você fala uma fórmula do Luc Ferri. O sujeito é aquele que tem consciência dos seus pensamentos e responsabilidade pelos seus atos. Então essa fórmula é muito utilizada na nossa filosofia para entender o sujeito. Quando você vai para os alemães, eles não privilegiam muito o aspecto da consciência e o aspecto da responsabilidade. Eles privilegiam um aspecto que me parece muito mais central em relação ao conceito de sujeito, que é a autoposição, o auto-chamamento, a ideia de espontaneidade, a ideia de que o sujeito, ele se autopõe, se auto-produz, se auto-chama, né? Ele tem um elemento de, digamos assim, de capacidade, um elemento de automotivação. É por isso que muita gente fala que a filosofia moderna, quando ela chega para os alemães, ela rompe com a filosofia antiga, finalmente, porque ela rompe com a ideia de contemplação. A ideia do sujeito rompe com a ideia de contemplação. A ideia do sujeito é uma ideia onde você conhece aquilo que você põe. Ou seja, se você é sujeito, você tem que ter do outro lado, para conhecer e para agir, o objeto. Então, a ideia do sujeito está presa a essa auto-posição, essa auto-criação, essa capacidade de você chamar o si mesmo. E aí o Slotertark entra muito mais com esta ideia do que qualquer outra. Ele, inclusive, vai fazer uma exposição do sujeito moderno de maneira completamente diferente de qualquer outro autor, qualquer outro filósofo que eu já vi. Porque ele vai dizer que os modernos, por excelência, o homem moderno, por excelência, é o jesuíta. É, eu achei fantástico. Eu poderia imaginar que ele fosse começar com qualquer outra coisa, mas não que ele fosse começar falando de que o homem moderno, por excelência, é o jesuíta. É, e aí eu me lembrei, falei assim, mas quem é uma pessoa para estar conosco nesta conversa onde o homem moderno é os jesuítas, se não o Andrei? Muito bom. É, pois é, tem uma passagem no mesmo texto, que o Paulo ressalta, que ele chega a dizer que os jesuítas, eles se colocam diante do papado de tal forma que eles se tornam indispensáveis. Então, nesse sentido, tornam-se sujeitos totalmente ativos. Sim, que é diferente dessa concepção de tradição francesa, de um sujeito que é passivo, no sentido de que ele precisa tomar consciência de si, enquanto ser pensante, enquanto ser moral. Então, eu acho que, de alguma maneira, a gente, de fato, é bem interessante o modo pelo qual ele concebe a subjetivação. E também, eu acho que alguma coisa que nos faz pensar é quando ele, a ideia de que esse indivíduo é aquele indivíduo capaz de produzir história. Porque se ele age, se ele é a ação no mundo, então, de alguma maneira, rompe com essa ideia grega do filósofo que contempla. Estou pensando no Platão, na República, a verdade como contemplação. Eu fico pensando, imagino assim, a ideia do jesuíta é que o jesuíta, ele expõe isso, e, de fato, eu nunca havia pensado dessa maneira. Quando eu lia, eu comecei a entender, a ideia do jesuíta ser representativo do sujeito moderno, é porque o Islota Itáquio vai falar, logo ele abre o texto e ele diz que o sujeito é aquele que faz da teoria, ele faz a passagem da teoria para a ação. Quer dizer, não é aquele que tem consciência e responsabilidade, é aquele que tem consciência e responsabilidade, mas que tem também essa transição do pensamento para a ação. E aí, quando você fala que os jesuítas são aqueles que se fizeram indispensáveis, isso é verdade no seguinte sentido, não só eles se inventam, a ordem dos jesuítas não é uma invenção da igreja, do Papa, ela se inventa, e depois que ela se inventa, ela distribui tarefas, que, à medida que essas tarefas vão sendo realizadas, que é o serviço pedagógico, que é o serviço de colonização, que é o serviço de tomar a frente da contrarreforma, tudo isso que ela vai fazendo, se torna uma coisa tão importante, essa ação da igreja, essa saída da contemplação, da beatitude para uma ação mundana, e, portanto, aí sim você consegue enfrentar o protestante, que ele é ativo, então, essa ação, em determinado momento, toma a igreja, a ponto de o Papa não poder, não poder simplesmente dizer, olha, eu não sou mais isso, não, esses caras aí são a igreja, e se torna tão importante, a ponto de, em determinado momento, o Papa ter que extingui-los. Na verdade, é uma... Eles se tornam indispensáveis a ponto de terem que ser suprimidos. Sim, e é interessante, Paulo, porque, olha só o papel dos jesuítas no século XVI e XVII, os jesuítas, não só eles faziam um papel, de maneira especial na França, de a ponte do Papa com a França, com aquilo que acontecia na França, mas também os jesuítas eram os confessores dos reis. Eles eram aqueles que atendiam os homens do palácio. E o que é interessante é que, nesse contexto do século XVII, o Pascal é um dos filósofos que reage a isso, a casuística aparece. Ou seja, só para o nosso telespectador possa entender o que seria a casuística, no século XVII, há uma discussão sobre o pecado, se o pecado é venial ou se o pecado é mortal. Então, o que os jesuítas faziam? Eles contextualizavam cada um dos casos. Então, um exemplo. O sujeito ia confessar, e aí ele dizia o seguinte, olha, eu matei, mas eu matei para segurar a minha honra. Olha o que o confessor fazia. Ora, então o que está em jogo são dois valores, a vida e a honra. Aquele que mata, esse é um pecado mortal. No entanto, se alguém mata em nome da honra, o pecado é abrandado, é amenizado. Por quê? O que seria uma vida sem honra? Então, de alguma maneira, esse pecado é um pecado menor. Então, essa contextualização amenizava, abrandava a responsabilidade destes homens de Estado. E que, de alguma maneira, fazia com que estes homens permaneciam com um vínculo íntimo com a igreja. Então, de alguma maneira, em um período de desagregação entre ciência, política e igreja, que é a marca do século XVI e XVII, esse rompimento, parece que o sujeito, o jesuíta, era capaz de fazer a síntese. Por quê? Eu estou pensando aqui no Decá, que a gente sabe que o colégio La Fleche era um colégio de jesuítas, e o Decá era um exímio conhecedor da ciência da época. Justamente porque os jesuítas, eles traziam todas as descobertas científicas para o colégio. Então, parece que isso... É essencial para casuísticos. Justamente. Agora, veja... Para você contextualizar cada caso, você precisa estar o mais informado possível do que está envolvido em cada caso. Então, parece que o sujeito tem um elemento, ele percebe a desagregação e ele tem uma função sintética, de sintetizar, de fato, ciência, religião e Estado. Sim. A função do sujeito... A função do sujeito, do ponto de vista literal, é essa mesmo. É ele ter a capacidade de síntese e ele comandar essa síntese. Isso. E no trabalho de formação, de paideia... No Kant é assim, no Hegel é assim. Isso acaba sendo o trabalho do mestre. Exato. O trabalho do mestre. Então, de alguma maneira, eu acho que é bem interessante quando o Sloterdijk coloca o jesuíta como ponto de partida. O Sloterdijk lhe dá só uma pincelada numa questão que sempre me incomodou quando eu vou definir o sujeito, que é a questão... Como fica o sentimento nessa questão? Porque quando a gente define o sujeito, o sujeito é sempre o homem da razão. Sim. Ele é adotado de razão. É isso que define o sujeito e diferencia dos outros animais. E onde que se encaixa o sentimento? Ele fala que os românticos dão um jeito pra isso, dão uma solução pra isso, né? É, o sentimento vai ser sempre o outro do sujeito. Aí, se você reporta o sujeito moderno como sendo os jesuítas, você começa a entender o que eles fizeram, né? Eles também iniciaram os grandes processos de exercícios espirituais pra que você pudesse ser sujeito. porque você tem o domínio completo do seu si mesmo, né? A ponto de você dominar, inclusive, o chamado outro do sujeito. Que é o sentimento. Ele até chegar. Ah, entendi. Toda pedagogia do Rato Estudioro é uma pedagogia nesse sentido, né? De exercícios espirituais, porém também físicos, né? Nesse sentido do autodomínio completo. Mas não é um autodomínio pra você receber as coisas. Esse que é, né? É um autodomínio pra você poder agir. É, agir no mundo. Agora, deixa eu lembrar uma coisa que você falou no Cartas Persas, do Montesquieu, né? Que ele escreve, não como Montesquieu, ele tem 30 anos só, né? Ele escreve como um outro pseudônomo, que eu não me lembro. No Cartas Persas, tem uma das cartas onde os persas que estão na Europa, conhecendo a Europa, vão visitar um padre que vai explicar pra eles o que ele faz, ele padre. E ele vai explicar que ele é um casuísta. E aí ele faz exatamente isso que você tá falando. Ele fala assim, eu vou explicar pra você como é que eu lido, qual é a minha função. Minha função é fazer com que o cara que chega pra mim, o cara que chega pra mim e fala assim, olha, eu quero ir pro céu. Mas eu não me importo de ficar lá na frente, nas primeiras cadeiras. Se eu entrar nas últimas, tá bom já pra mim. Eu não sou tão orgulhoso assim. Então, eu chego aqui pra ele, né? E aí ele fala claramente, eu transformo aquilo que é o pior dos males, né? Numa coisa aceitável. Esse é o meu trabalho. E ele até fala assim, e assim é que eu envelheci, né? Me tornei de cabelos brancos fazendo isso, né? Aí o persa fala assim, cara, mas que fantástico isso. Ele termina assim dizendo, se você, se existisse um cara assim lá no reino da Pérsia, a primeira coisa que o rei faria, ao contrário do que aqui quer chamar você pra continuar sendo casuísta, lá ele perceberia que você tem mais poder que ele e você seria degolado. É a carta 57, se não me engano. É a carta 57, é. Porque eu sempre abri meus cursos com essa carta, né? É, de alguma maneira, o ser sujeito acaba, pelo que eu entendi no texto do Islaterdike, o ser sujeito implica uma aquisição de poder. E esse poder, de alguma maneira, nos auxilia, auxilia o próprio, o próprio sujeito a lidar com o mundo. é interessante que, Paulo, você falando do exercício, que é um termo que o Islaterdike usa, e, por exemplo, Santo Inácio, ele é marcado pelos exercícios espirituais. Os exercícios espirituais inácianos são, é justamente o fundo, é aquilo que sustenta a espiritualidade ináciana. Então, a formação espiritual e a capacidade de apreensão semântica, ela é fundamental para a formação do sujeito. Então, há de se pensar até que ponto a espiritualidade e a paideia ináciana torna-se uma formação de sujeitos. Sim. Então, aí a gente tem uma diferença enquanto paideia, o indivíduo que é objeto da sua formação e o indivíduo que é formado como agente formativo. Eu falo isso porque me faz lembrar, agora parou de usar esse termo, mas quando eu estava na graduação, se falava muito a ideia do professor, não sei se ainda está na moda isso, mas o professor é um formador de consciências. Aham. E aí, eu sempre me perguntava, o professor é formador de consciência, mas será que o professor ele tem consciência da própria consciência? ou ele é um objeto formado que tem como, que não tem consciência que é formador de consciência. Então, de alguma maneira, se ele não tem consciência, que é um formador de consciência, ele continua como objeto. É, uma das grandes perguntas do iluminismo é posta pelo Marx, com a famosa cérebre, pergunta, quem educa o educador? É, quem educa o educador? Quem educa o educador? Porque os jesuítas têm essa resposta, mas será que os iluministas têm? Pois é. Os jesuítas, eu sei quem educa o educador, você se educa a si mesmo através dos exercícios. Por quê? Porque você vai educar outros, não para que eles sejam outros, você vai educar outros para que eles sejam si mesmos. tudo bem que isso na prática tem uma grande diferença, porque os jesuítas faziam dois tipos de educação, eles punham juntos, mas porém faziam dois tipos, porque tinha os internos e os externos. Para os internos havia um tipo de trabalho e para os externos havia outro na pedagogia, era bem claro isso no Rato Estudioro. Mas, independente de qualquer coisa, a ideia de que você vai se auto preparar é muito presente. Tanto é que tem uma coisa dos jesuítas que é a seguinte, antes deles irem para uma, para a África ou para a América, para qualquer lugar, eles passavam muito tempo lendo cartas de quem estava lá. Numa auto preparação de suportar o que seria estar lá. Certo. O quanto era difícil viver nas colônias. Eles tinham uma, os jesuítas eles têm uma facilidade justamente em função da formação dos exercícios, da leitura de inculturação muito forte. De inculturação muito forte. Parece que a formação que o jesuíta tem é uma formação no qual ele consegue adaptar o discurso, é claro, sempre o discurso de divulgação do cristianismo a uma quantidade enorme de culturas. Então, é por isso que você vê aonde o cristianismo chega com os jesuítas, o cristianismo se adapta. E não é o contrário. Não é a cultura que se adapta ao cristianismo, mas é o cristianismo que se adapta. E é claro que lá na frente, depois, o ajuste acaba sendo um pouco mais formal. mas no primeiro momento, eu lembro que eu estava, olha só, eu fui para Cusco, no Peru, e quando eu cheguei em uma das igrejas, tinha um historiador que ele estava explicando a motivação de cada um das imagens e cada imagem era uma Nossa Senhora, parecia uma montanha. Então, sabe, Nossa Senhora da Aparecida, mas era uma coisa muito mais triangular. e aí eu fiquei, achei um pouco estranho, porque todos os santos tinham essa forma. E aí ele disse o seguinte, olha, amanhã nós vamos sair da cidade de Cusco e você verá que em cada montanha tem um tótem. E você vê que aqui, cada um desses santos representa uma montanha. Então, alguns dos índios, dos incas que lá estavam, quando, ficavam de frente com aquele santo, na verdade, ele estava pensando no tótem, ele estava fazendo uma oração para o tótem. Só que, de alguma maneira, o padre novo que chegou lá, e que talvez não era um jesuíta, para ele estaria tudo bem, porque ele está rezando diante do santo. então, nunca se tem com total clareza quando, principalmente na cidade de Cusco, quando alguém está falando de um determinado santo ou de uma personalidade cristã, se de fato está falando dela. Por exemplo, na casa onde eu fiquei, do historiador, eu conversando com a mãe do historiador, ela dizia que ia à missa e etc., e ela dizia o seguinte, que o Irakotia irá ajudá-la. E o Irakotia é o deus supremo dos incas. E o Irakotia tem a mesma feição de um espanhol. E o que é interessante, se você olha a imagem do Irakotia, a imagem do Irakotia é a mesma imagem do Cristo. Então, para eles, uma coisa está ligada à outra. Então, essa capacidade de enculturação, eu acho que ela é fundamental porque a religião e aí a formação, que o jesuíta leva tudo isso, ela vai permeando esse contexto. Mas isso é típico do cristianismo também, numa época de uma religião monoteísta, contra a religião, estava perdendo para as religiões pagãs, inventa-se uma religião cristã onde, de certa forma, é monoteísta, porém, o Deus é três em um. Já começa aí. Aí depois tem todos os santos, cada um fazendo uma pequena função, como os deuses pagãos. Então, de certa forma, o cristianismo é uma adaptação já dessa... Ele se adapta muito bem a outras religiões. Ah, isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então, fica até fácil. É que tudo bem, o jesuíta sacou isso, mas é... É que a casuística é uma arte de fazer isso com cada um. E aí você precisa ter informação mesmo. E o problema disso, o problema que eles tiveram, os jesuítas, isso dentro da discussão cristã católica, foi que, se isso é um exercício, a casuística é um exercício, então surgiu uma quantidade enorme de livros, desde o padre Molina e entre outros. Então, a formação do jesuíta, ela estava intimamente vinculada à leitura destes homens que organizaram a casuística. E veja, o problema disso, e aí foi a pedra de tropeço dos jesuítas, o problema foi os jansenistas, porque o que os jansenistas perceberam? Veja, é uma discussão hermenêutica de interpretação. Se nós estamos inventando teologia, então, daqui 150 anos, pode ser que Jesus Cristo não seja mais aquilo que se pensa em termos de tradição. Por quê? Fazer teologia, pensando como jansenista, é retomar os padres da igreja. Essa é a diferença entre o católico e o protestante. Por quê? Os fundadores. O católico, ele lê as escrituras e entre ele e as escrituras existe uma uma lupa que é justamente a tradição. Então, o filtro entre as escrituras e eu é justamente a tradição. Agora, o protestante, não. As escrituras, eu e o Espírito Santo, de alguma forma, me ajudando. o problema é que quando o jesuíta ele elabora uma quantidade enorme de livros, de tal maneira que a teologia, em vez de olhar para trás, para a tradição, olha para frente, o que o jansenista vai destacar é que, olha, estão abraçando de alguma maneira o protestantismo. Por quê? Porque ser católico implica uma retomada da tradição. e Santo Agostinho no século 16 e 17 era visto como o grande padre da igreja. O que significa um padre da igreja? Uma testemunha autorizada da fé. Então, aí, se tem um problema e é um problema que excede a discussão somente livresca, mas é uma discussão que acaba sendo uma discussão política, porque os jansenistas não eram as pessoas que tinham contato tete a tete com o Papa. Logo, o que o Papa sabia dos jansenistas sabiam a partir dos jesuítas. É a mesma coisa de estudar os sofistas através do Platão, o maior crítico dos sofistas. Então, veja, isso eu acho interessante pontuar e uma outra coisa, a discussão ela vai para além da discussão teórica e atinge os humores. Só vou dar um exemplo que é engraçado. Quando aconteceu o terremoto de Lisboa em 1755, 1º de novembro, 10 minutos de terremoto, acabou com a cidade de Lisboa, em seguida maremoto, etc., veja que começou uma discussão enorme sobre o mal. Ou seja, Deus é mal ou o homem é mal e Deus castiga o homem? Então, essa era a discussão. Por quê? Essa discussão são as placas, isso ninguém sabia disso. O próprio Kant falava, não, olha, ele escreveu três artigos para dizer, não, o terremoto é uma coisa natural, você pode fazer experiência no fundo da sua casa, coloca um pouco de pólvora, enterra num buraco de 30 centímetros, aquilo ali explode, treme a terra, isso é um terremoto. Não foi Deus, a gente pode produzir, é alguma coisa natural e outros vão dizer, não, é sobrenatural, o mundo entra em alerta, porque se aconteceu o terremoto em Lisboa, pode acontecer em Paris ou Londres. Bom, e cada filósofo deu uma explicação sobre o mal do mundo e qual foi a explicação dos jansenistas? A explicação, desculpa, dos jansenistas, inimigos dos jesuítas. Olha, em Lisboa tem muito jesuíta, então Deus mandou o terremoto para matar jesuíta. Exatamente. Olha só, então a discussão ela já está para além de qualquer coisa de hermenêutica, etc. Tem uma questão de humor aí que a gente tem que levar em conta. É ótimo, né? Agora, veja que você estava dizendo toda essa história aí dos jansenistas, quer dizer, você, de fato, eles atiraram no que viram, talvez eu tenha acertado no que não viram, porque, de fato, se você imaginar o papel da contra-reforma, o Sr. Tarek, inclusive, fala isso, ela é uma imitação da reforma. Só que, com mais poder, os outros atletais chamam a atenção, com mais poder por quê? Porque você pode fazer tudo o que a reforma está fazendo, transformar os homens em sujeitos, mas não precisa abrir mão de um elemento fantástico que vai ser sempre católico, que é a figura do Papa. Você pode casar as duas coisas, você pode ter um elemento que guarda a tradição, e, portanto, você não se dispersa, e, ao mesmo tempo, você ter a ação de cada um olhando para o futuro. E me parece que é aí que os jesuítas conseguem se sobrepor às outras ordens, a ponto de, chegando a determinado momento, eles terem que ser suprimidos. eles se tornam praticamente imbatíveis, quase que eles se apoderam do próprio papado. Se todo mundo virar sujeito, todo mundo pode dispensar o Papa, mas, ao mesmo tempo, se todo mundo virar sujeito, todo mundo pode manter o Papa exatamente porque ele vai trazer a condição, uma força a mais. Uma condição para que eu possa ser sujeito. É, uma condição, uma força a mais, que é a condição da tradição. Outra coisa que eu estava pensando é o seguinte, na verdade, esse problema entre os jansenitas e os jesuítas, ele tem uma contrapartida no mundo do direito, quer dizer, que você brigar por... É uma discussão legalista. que você brigar por ter mais jurisprudência ou você brigar por ter mais leis. Se você tem mais jurisprudência, chega uma hora que você fala assim, bom, mas o que é a lei e o que é a jurisprudência? Agora, se você tem só a lei, é uma discussão até hoje, né? Uma discussão até hoje, entre se vamos julgar pela jurisprudência ou vamos julgar pela lei. Eu falo, mas tem uma coisa que, pensando que é o seguinte, se o seu sujeito, ele implica em ser autônomo, como que ele pode estar sobre o julgamento de Deus? Como que ele pode estar sobre abaixo de Deus, sobre o mando de Deus? É, mas veja só, o sujeito ser autônomo não implica em ele ser criador do mundo. Ele é criador de si mesmo e não do mundo. Essa é uma importante característica do sujeito moderno. Ele conhece aquilo que ele pode produzir. E ele se inventa a cada passo. Mas ele não pode produzir a matéria do mundo. Ele não pode substituir o criador. Não é à toa que o próprio Zoterdijk, ele coloca o sujeito como uma manifestação, não é bem esse termo que ele usa, mas da contingência. Porque pode ser isso como pode ser aquilo. A ação dele no mundo é em função do modo pelo qual o mundo se apresenta e ele tem que agir. Então ele não pode ter uma posição firme, clara, determinada, imutável. Ele é autônomo exatamente por conta disso. Volta aí a questão da casuística. Eu sou autônomo à medida que eu posso a cada caso fazer a minha interpretação e ao mesmo tempo me responsabilizar por ela. É isso que faz sujeito. Isso que me faz sujeito. Não é eu ter consciência. Não é eu ter consciência e responsabilidade. É eu ter consciência e responsabilidade, mas a cada passo eu poder usar isso de uma maneira diferente. É isso que ele fala da imprevisibilidade, então. É isso, é isso que eu estava pensando. Essa é a palavra. Eu falei contingência, mas é a imprevisibilidade. O sujeito é aquele que é imprevisível. É imprevisível, porque se ele é previsível, na verdade, ele já tem um modo de funcionar. Volta aí a questão da lei e da jurisprudência. Se eu tenho lei, eu sou previsível, porque eu vou cumprir a lei. Mas se eu sou um juiz que vou apelar para a jurisprudência, eu vou consultar a jurisprudência, eu vou ver que ela é muito variada e eu vou dar uma solução que não é nenhuma delas. É mais uma. E eu vou aumentar a jurisprudência. Aí que a gente volta no caso de jesuítas, eu entendo melhor ainda o porquê da casuística. Quer dizer, o Jansenista, o que o André está falando, que eu sou entendeiro, é o seguinte, o Jansenista fala, bom, vai chegar uma hora que o mundo da jurisprudência, ele vai ser enorme. Então, você nem vai precisar consultar, você já sabe que você pode consultar e criar mais um, então você já cria mais uma. Já cria mais uma forma. Isso me lembra muito um filme fantástico que é um filme onde dois russos, lembra? Um filme de dois russos bandidos terríveis da Rússia vão para os Estados Unidos. O sonho deles era ir para os Estados Unidos. E quando eles estão chegando no aeroporto, eles olham, uma televisão está passando um caso de um maníaco que matou não sei quantas pessoas e depois, na hora de ser julgado, foi posto... Foi absolvido. Foi absolvido e posto no hospital. É um filme? É um filme. Você sabe o nome, Paulo? Poxa, é muito antigo. É um filme que... Não é 15 minutos, é uma coisa assim. Ah, não lembro agora. Porque é um filme que o policial é o Robert De Niro e esses bandidos matam o Robert De Niro. E aí a imprensa toda... Tem aquele programa de sensacionalismo e tal, tem toda essa história. Mas o que tem no fundo é o seguinte, é que ele fala assim, pô, caramba! Que beleza! Aqui na América que é o negócio legal. A gente pode matar e você só fala. Porque a gente pode matar e depois... Ah, eu vi. São dois russos. São dois russos. E ele pega uma câmera e ele vai filmar. Um é viciado em filmar, o outro é um maníaco e matar. E eles matam o Robert De Niro. Aí, mas o gozado é isso, que ele saca que a América é feita por jurisprudência. Ela é feita por uma quantidade de casos e a lei é muito pequena. Enquanto que nós, no Brasil, a jurisprudência é menor. E a lei é gigante. E a lei é gigante. Os juízes têm pouca maleabilidade. Quer dizer, nos Estados Unidos, um juiz pode, inclusive, tomar decisões inéditas mesmo. Inéditas mesmo. Se ele for... Porque você confia muito na figura do sábio. Ou seja, você figura... Em termos filosóficos, você acredita muito na figura da capacidade do juiz ser sujeito. De ele ser autônomo a ponto de ele poder criar uma nova lei. Poder ponderar. Poder ponderar. E cada cidadão pode ser isso. Por quê? Porque o juiz não precisa fazer uma escola de direito para ser juiz. Ele é eleito. Nos Estados Unidos. Então, ele é eleito. É mais ainda uma confiança. Porque qualquer um das pessoas pode ter sabedoria. Porque ele fala... É isso que ele fala sobre a figura do senhor. Ele fala que todo mundo é um senhor. Todo mundo pode. Não existe mais aquela figura do ditador, por exemplo, onde ele é o senhor e todo mundo ele obedece. Não. Todo mundo é um senhor. Você veja como isso, em um determinado momento, vai sim fazer com que o Papa extinga a ordem. Porque no limite... Porque no limite todo mundo vai ser um senhor. No limite você está fazendo aquilo que o protestante está falando porque você está diluindo o poder do Papa. Com uma diferença, claro. O protestante sempre vai tentar interpretar a Bíblia sem os chamados fundamentos. Enquanto que o jesuíta, o sujeito, sempre vai tentar interpretar alguma coisa com uma regra hermenêutica mínima. E olha, num contexto no qual a infalibilidade papal não era um dogma. Não era um dogma. Então, isso a gente não pode... O Pascal tem um dos fragmentos, Pascal que se caracteriza como um jesuíta. Como um jansenista. Ele virou no túmulo agora. Como um jansenista. E é interessante que o Pascal diz o seguinte, olha, nós continuaremos interpretando a partir dos passos de Santo Agostinho, ou seja, para trás. Hermenêutica para frente é de física e não de teologia. Porque os jesuíts faziam o contrário. Quando citavam um exemplo de física, citavam Aristóteles. Então, faziam física olhando o passado e teologia para frente. Pascal vai dizer, é justamente o contrário. A física é para frente. Não é? É o anão nos ombros de gigante. E a teologia para trás. e ele dizia o seguinte, se este Papa discorda do que nós, jansenistas, estamos pensando, virá um outro Papa que escutará o nosso clamor e, de fato, irá desconfigurar aquilo que os jesuítas destacam. Por quê? O que o jesuíta coloca, e aí esse é o problema com Pascal e com os jansenistas, é autonomia. Como é que nós podemos falar de autonomia, sendo que, e aí eu estou pensando a partir dos jansenistas e dos agostinianos, como que se pode falar de autonomia de um homem que é refratário, ou seja, um homem que, depois da queda dâmica, quando produz uma ordem, produz uma ordem concupiscente. então ele não tem a graça, então ele depende de quem? Ele depende de Deus para que Deus conceda a graça para que ele possa agir. Olha só, o que o jesuíta ressalta, os jesuítas, os molinistas ressaltam, é que o homem não precisa de uma graça externa, ele já tem a graça, cabe a ele fazer bom uso dela ou não. Então, veja, eu estou trazendo isso em termos de economia religiosa, a corência interna da religião, justamente para verificar o seguinte, os jesuítas, eles batem na tecla da necessidade de autonomia do homem, em termos morais. Por outro lado, os jansenistas, com uma desconfiança enorme em termos de natureza humana, ressaltam que o homem, quando ele é autônomo, ele só produz o mal, então ele precisa da graça. veja, que isso mostra uma característica interessante do sujeito. O sujeito é autônomo. Então, veja, o que a gente está fazendo aqui é ampliando um pouco mais aquilo que o Sloterdak coloca de uma forma muito sintética, de uma forma sucinta e que, de alguma maneira, é claro, não era o intuito dele aprofundar isso, no entanto, a gente vê que os nomes que ele coloca, a autonomia, são nomes que nos fazem pensar a história, a própria história. E tem um outro detalhe nessa história toda dele ir buscar o exemplo do sujeito histórico nos jesuítas, é o caráter de empresa. É, pois é. É o caráter de empresa do... A Companhia de Jesus é tão uma empresa quanto são as grandes navegações. Quanto são as grandes navegações. São empresários, é uma empresa, de fato, ela funciona em todas as características de empresa, com hierarquias para tomar decisões e com uma outra característica também, que também é da imprevisibilidade. Ela é uma companhia militar. E ela é uma companhia militar não em cima do conhecido, ela é uma companhia militar em cima do desconhecido. Então, o elemento da imprevisibilidade triplica, porque você vai para onde? Vai para a China. Vai para a China. Você vai para o Haiti. Você vai para o Brasil. Quer dizer, o que você vai fazer que você possa saber que exista lá? Nada. Você não sabe nada. Você vai para o imprevisível. Então, a tomada de decisão e a autocriação, a autonomia, você decidir, são coisas imprescindíveis para esse momento. E muitas vezes, em nome dessa autonomia, dessa subjetividade, alguns chegavam a perder a vida. Sim. Então, falando de filme, tem um filme interessante para ver isso, que é aquele filme A Missão. Sim, sim. Nesse filme, o jesuíta, quando ele chega lá, ele percebe como aqueles, os índios estão totalmente à mercê da póvora. Ou seja, eles iam aniquilar com a tribo. E, de alguma maneira, ele fica ao lado da tribo e morre com ela. Então, é uma congregação no qual o sujeito, quando vinha, quando ele veio para cá, ele não tinha mais a esperança de voltar. Não, a questão das cartas é isso. Pois é. Não se volta. Não se volta, não tem retorno. Então, veja, abandona-se tudo. E aqui, não tem um legislador. ele precisa legislar, ele precisa organizar. E não tem como pegar o que disse Roma e instalar aqui. Aí a necessidade desse espírito casuístico, desse espírito contingencial. Tem um exemplo educacional fantástico, que tanto o Nóbrega quanto o Anchieta, eles reescrevem o Rato Estudiólogo. Eles reescrevem a própria ordem pedagógica, o próprio material pedagógico da ordem, nessa ideia de auto-posição, autonomia, transformação, eles reescrevem para o Brasil o Rato Estudiólogo. Eles adaptam a situação brasileira. Eles criam um outro currículo, uma outra forma de ação. Eles criam essa história do externo e interno, das competições entre o grupo externo e o grupo interno. Eles criam tudo isso. E é interessante, porque hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava falando para a Fran, eu falei, o Brasil não tem uma capacidade de fazer as coisas se não há trancos e barrancos, porque as pessoas aqui, quando vieram para cá, vieram sempre com a expectativa de ir embora, de não ficar aqui, de pegar as coisas e ir embora. Então, essa é a ideia brasileira. Ninguém faz as coisas pensando que, meus filhos, meus netos, embora a gente saiba que vai ficar aqui, a mentalidade que ficou é a mentalidade do colonizador que viria para pegar as coisas aqui e voltaria para a Europa. E os jesuítas são os primeiros a quebrar com essa mentalidade. Eles não vão voltar. Eles não vão voltar. Eles são os únicos que não vão voltar. Os portugueses podem voltar a qualquer momento e querem voltar. Ninguém vem para cá para ficar. E os jesuítas, para onde vão, eles vão para ficar. Então, isso muda a característica. Tanto é que, se você vê a desestruturação do nosso ensino quando eles foram expulsos, é algo fantástico. Porque toda a nossa estrutura educacional era jesuítica. Quando o Pombal os proíbe de exercer, o nosso ensino se descaracteriza completamente. Nós pagamos o preço até hoje disso daí. Paulo, o Sotertag fala, a gente está falando dessa figura do senhor. Ele fala que ela foi trocada a partir do momento que o sujeito se torna sujeito. Ela foi trocada primeiro pelos ideólogos e depois pelos consultores. Agora, recentemente, pelos consultores. Isso que é a parte... Isso ajuda a gente a pensar o cotidiano nosso, como está. Sim, sim. Porque ele termina, ele vai caminhando nesse sentido. Bom, você tem que... Porque o Sotertag está dentro de uma seguinte encruzilhada. Ele é um cara que está fazendo teoria da subjetividade no século XX para o XXI, quando ninguém está fazendo teoria da subjetividade. Todo mundo está fazendo teoria da dessubjetividade, porque está todo mundo criticando o sujeito. Você fala, qual a corrente filosófica hoje que acredita na possibilidade do homem ser sujeito? Os fenomenólogos. Alguns existencialistas, alguns fenomenólogos. Mas a maior parte é de crítico. A ideia do sujeito como esta possibilidade é uma... Ou ela está sendo desconstruída ou ela está sendo tomada criticamente como ideológica. Então, ele tem que criar uma teoria da subjetividade que também dê conta dessas críticas. E aí ele vai mostrar que esse sujeito também tem o seu lado descaracterizador, se descaracteriza na continuidade da modernidade. Porque, primeiro, ele passa a ser não mais cada um, mas ele passa, principalmente no período de maio de 68, a ser o filósofo ideólogo que comanda as massas. Então, você vai ter um grande movimento de juventude que aparentemente é espontâneo, mas que tem muitos ideólogos tentando controlá-lo. Você vê que, em 68, você tem o Marquius, por exemplo, falando para milhares de estudantes. É uma culpa do marxismo isso? Não, não. Mas você tem uma necessidade, você tem uma volta de um sujeito que já não é mais o elemento autônomo, já não é mais aquele cara que é criado para ser autônomo, já é aquele cara que é criado para ver alguém autônomo o comandando. Claro, isso tem a ver com uma série de disposições econômicas e sociais, mas filosoficamente é isso que vai acontecendo. O que o Sartre vai destacar, o Sartre é que o modo pelo qual o homem, nesse contexto da década de 60, 70, o modo pelo qual o homem dá sentido à própria existência é assumindo uma causa política. Como se isso oferecesse uma espécie de roupagem para que o sujeito pudesse agir. Olha o Sartre que é um filósofo do sujeito. Pois é, justamente. Esse seria um dos caminhos. Então, pensando a partir do Sloterdijk, esse não seria o sujeito, porque essa roupagem lhe é dada por outro. Sim. Mas aí você tem uma outra, mais uma transição, que os ideólogos ainda mantêm uma função de levar, a teoria para a prática, que é uma função do sujeito. Mas ele diz que isso, tem mais uma transformação ainda, que é o fim da credibilidade nos ideólogos, o fim na credibilidade das ideologias e, portanto, a assunção de uma... A ascensão. A ascensão de uma... de uma... uma última figura do sujeito que já não é mais sujeito. Ele é uma completa caricatura do sujeito que é o consultor. Nós vivemos hoje num mundo de consultores. Ninguém pensa por si próprio. Todo mundo tem alguém que pensa por ele, chamado consultoria, que não pensa absolutamente em nada. Por quê? Porque o consultor, para não perder o emprego, ele vai dizer aquilo que você quer ouvir. Lógico, eu ia falar, se não estava naquela questão do Sartriana, exatamente nesse sentido. Você até busca o consultor que você sabe que vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele não é tonto. Primeiro que o consultor não pode falar outra coisa, senão ele perde o emprego. Segundo que ele também não tem nada a dizer porque ele também já não é mais absolutamente ninguém. Você vê que os professores universitários que deixam a universidade ou que foram... ou que deixaram a universidade, eles se tornam consultores. E o que eles mais querem? Eles querem passar por algum cargo de governo para poder cacifar essa consultoria por ter passado por um cargo de governo. Você tem milhares de economistas aí que criaram faculdades e que são consultores por terem sido ministros. Então, isso no mundo todo, não é um fenômeno só brasileiro, não. E é fantástico. Não é porque a administração pública é péssima e você vai lá e contrata aquele cara que falhou totalmente no cargo dele de ministro de... Mas aí eles sabem onde estão as falhas. Então, talvez essa seja uma forma muito chique de corrupção. Por quê? É justamente o conhecimento do público que ele mesmo instalou justamente para que ele possa agir no privado, mas tirando vantagem do déficit público. Sim, sim. Então, veja que eu acho que essa... Existem regras para tentar proibir isso. Mas é uma das formas... Assim como um professor na universidade, ele pode muito bem assumir uma leva de kantianos e depois de 5, 6 anos promover um concurso para kantianos, entendeu? E que vai entrar o amigo dele. Sim. Então, esse é uma das formas de usar do público privadamente. Eu acho que... O que o Kils Lattertyk não fala, pelo menos nesse texto, mas que também vale para essa mesma situação, é a transformação do conhecimento em entretenimento. Ele fala. Fala também? Ele pincela, mas ele não fala. Porque é... No final do texto ele pincela sobre isso. Também, né? Porque você tem uma contrapartida. Se por um lado... Ele fala no caso da desibinição. Da desibinição... De você ficar desinibindo. Desinibindo. Que é o elemento de desinibindo. Que é o entretenimento. Porque se você tem... Se você tem uma empresa e ela pública ou privada e ela vai buscar aí o consultor, porque ela não tem mais pensamento próprio, você, por outro lado, você tem também uma série de pessoas que não podem oferecer a consultoria, porque o saber delas não é desse tipo para tal coisa, então elas vão trabalhar com o entretenimento. Você pode ter aí inúmeras... O café filosófico é um exemplo disso daí. Nós, na universidade, nos anos 80, não imaginávamos que coisas como o café filosófico poderiam ser feitas. Por quê? Porque a gente sempre imaginava que o entretenimento tinha um limite. O entretenimento tinha um limite de ser entretenimento. E o fenômeno da consultoria faz com que alguém vá para um café filosófico, para o entretenimento, mas só que ele não pode dizer que ele vai para o entretenimento. Ele tem que dizer que vai para alguma coisa útil, porque nós sabemos que ninguém pode ficar, ninguém pode se dar o direito numa sociedade do trabalho de se entreter. Mas todo mundo numa sociedade do trabalho como a nossa vai ter pessoas que vão diminuir a carga horária e vão poder se entreter. Então você fica numa contradição aí. Você tem que se entreter, mas não pode dizer que está se entretendo. Então você vai para um café filosófico onde é puro entretenimento. Ninguém vai num café filosófico vai dizer coisas que as pessoas que estão lá não podem ouvir. Lógico. E elas vão embora. Então a gente poderia pensar até os grandes sistemas de sentido, e eu estou pensando na proliferação de religiões. se o indivíduo quer uma espécie de subjetivação, se é que ele quer, mas ele não quer sair da sua própria casca que já está instalada. Então há uma espécie de religião de gaveta no qual o sujeito olha, eu sou assim desse jeito, eu estou pronto, eu já estou pronto. e aquela religião diz... Eu já estou pronto porque eu não sou sujeito. Justamente, eu já estou pronto. Eu já admiti que eu não posso me auto criar. O indivíduo diz assim, então ele percebe a própria subjetivização como alguma coisa que já está pronta. eu tenho um consultor próprio. Eu tenho um consultor. Então, e no caso dos sistemas de sentido eu estou pensando a religião, existem religiões que são totalmente coniventes ao modo que eu sou. Então eu me adapto àquilo. Então a minha religião, a religião, ela se tornou um mercado a tal ponto que eu caibo nessa gavetinha aqui. Aquela não, mas nessa aqui eu caibo. Então, na verdade, o que está no centro é o homem. mas o consultor e o professor que faz entretenimento também. Porque eu vou pagar qual consultor? Aquele que vai falar aquilo que eu quero. Ele é o bom. Ele é o bom. Eu vou... Em que café filosófico? Naquele que vai falar aquilo que eu quero. Ele é o bom. Eu não posso ser contrariado. Porque se eu for contrariado, eu vou ter que me autocriar. Eu vou ter que assumir uma função de sujeito que não é a caricatura do sujeito. E eu não tenho mais essa possibilidade nesse mundo. E na verdade... Eu sei que não tenho. Na verdade, Paulo, o que eu venho percebendo é até... Vamos falar em termos de Brasil. Os textos que saem muitas... Em algumas situações a gente percebe que tem um texto que sai para um determinado público que já pensa daquela forma. Então, assim, não é um conhecimento enquanto ruptura. Que isso é fundamental. Eu estou pensando aqui quando eu falo conhecimento enquanto ruptura, eu estou pensando nos diálogos platônicos. Nós tivemos que pensar para quem é aquele diálogo. Aquele diálogo é... Para todos. Tem sofista ali. Sim. Então, tem uma variedade. Tem aluno. Tem só um teto. Então, veja, o que o... Um diálogo platônico, principalmente um diálogo socrático, é um diálogo de despojamento, de esvaziamento de si. E o esvaziamento de si, para o Sócrates, ele é fundamental justamente porque a partir do esvaziamento é possível pensar a si. Então, o conheça-te a ti mesmo, né? O conheça-te a ti mesmo é justamente o quanto você é capaz de esvaziar-se e de construir-se. Está certo? Então, eu acho que... É claro que é complicado falar de sujeito na Grécia. É complicado. Mas você pode falar de uma tentativa de autoconhecimento. De autoconhecimento. Então, é isso que eu estou pensando. Porque é anacrônico o uso do termo. Mas uma tentativa de reflexão a partir do quê? A partir do esvaziamento. Eu no último... Não sei se foi a última hora da coruja que a professora... Algária. Algária veio. O penúltimo. O penúltimo. E a professora Algária disse uma coisa muito interessante quando ela falou citando o teteto do Platão e ela ressalta que uma das frases que é... A grande... A grande frase do relativismo que é o homem é medida de todas as coisas de todas as coisas que são e de todas as coisas que não são. O teteto é uma frase protagórica que está no teteto. E o problema que o Sócrates traz... Eu achei isso muito interessante a leitura que ela faz da frase. Não... A partir daí trabalhando como o sofista pensa, mas como o Sócrates pensa os sofistas. Dizendo o seguinte... Olha, o homem não é medida de coisa nenhuma. O homem quando pensa medida ele percebe que o si mesmo o conhecer a si mesmo é conhecer o vazio de medida. Eu achei isso muito interessante por quê? Porque é uma espécie de despojamento para que se possa pensar a si. Então isso me fez lembrar muito é claro é quase uma mania minha de vincular um pouco o Pascal quando o Pascal pensa o fragmento 688 do eu do eu porque o eu pascaliano é um despojamento de si para que se possa pensar a si. É claro que no Pascal dentro de um outro prisma. No entanto essa frase essa passagem que está no pórtico de Apolo mas conheça-te a ti mesmo é alguma coisa que eu acho que continuamente é necessário essa questão ser feita porque é a partir de uma questão como essa que é possível pensar a possibilidade de se entender como o sujeito hoje é construído nós podemos falar até de uma construção ou não construído nessa situação do Slotertark uma não construção uma não construção é uma digamos assim é uma é um kit é um kit é um kit você não tem mais a a casa ou a cozinha ou a copa você tem um kit na verdade você tem uma certa caricatura você não pode se eu não posso desagradar a ninguém isso tem um isso está acontecendo na nossa cara dura quer dizer pensa na figura do jesuíta pedindo para um aluno fazer exercícios espirituais e ele disse não quero fazer isso não está acontecendo em todas as nossas salas de aula eu não quero fazer por quê? porque eu não vou fazer entendeu? eu não acredito mais que eu possa ser sujeito a isso por isso eu não vou me pôr fazendo coisas que você está mandando eu fazer porque aí você fala você tem que fazer não por quê? porque eu não quero mais te ouvir eu não quero ser contrariado eu já estou a ideia de eu já estou pronto então agora eu vou escutar um professor que só fale coisas que eu possa realizar eu não posso ser reprovado por que eu não posso ser reprovado? por que eu não posso ser reprovado? por quê? porque eu estou pronto como você está me reprovando eu estou pronto eu não vou mudar eu não vou mudar a frase que a gente escuta demais hoje em dia é aceitar você tem que me aceitar como eu sou pois é é uma frase assim da juventude todo mundo fala isso ah você gosta de fulano então não eu não vou me adaptar a ele ele que me aceite como eu sou tem que me aceitar a minha filha falava isso eu não vou mudar você tem 18 anos 16 eu não vou mudar agora está com 28 eu não vou mudar não vai mudar mesmo porque ela não tem nenhum projeto mas como é que você pode falar que você não vai mudar tão jovem como é que você pode falar que você eu não vou mudar tão jovem significa eu nasci pronto nasci pronto é fantástico isso isso tem uma é uma aceitação da incapacidade de você ser sujeito não adianta você pôr lá os professores põem lá criar o aluno consciente para ele ser sujeito da sua história copiando o Paulo Freire isso é uma bobagem porque se eu não acredito mais que eu possa ser sujeito se eu não acredito mais na capacidade de ser autônomo e de auto porque não é ser autônomo autônomo é uma capacidade de autocriação autocriação não falar assim eu vou me inventar vou me reinventar porque se eu sou veja só como lá atrás tem um negócio interessante que é a história do casuísta para eu poder entender o seu caso e sem descaracterizar o seu caso eu mostrar uma saída para que você seja perdoado eu tenho que também pôr isso para mim as minhas possibilidades então cada vez que eu crio um novo caso eu estou me auto recriando também porque eu também estou dando liberdade eu também estou aplicando essa criação para mim eu também estou ampliando a possibilidade de eu ser eximido dos meus pecados é aquela coisa de se colocar no lugar do outro eu não tenho como não fazer isso porque só vai eu tenho que ver qual a possibilidade que eu tenho segundo os meus dogmas de escapar do pecado então eu vou me autocriar quando eu falo isso para você eu estou me colocando também na jogada então a cada caso é uma autocriação meu avô falava muito isso ele falava assim Paulo ele falava assim ele falava bichão para mim bichão o negócio é o seguinte a cada caso que eu faço a defesa eu tenho não só que guardar a jurisprudência mas eu tenho também que ver como que eu reajo a esse caso que eu criei se não é uma máquina poderia resolver tudo se não é uma máquina poderia resolver ela tem 100 casos e aplica mas essa que não é a questão essa que não é a questão eu não posso fazer isso e você vê Paulo essa coisa do mundo pronto e aí a gente tem uma ausência de sujeitos e aí é quase um escândalo quando no mundo de ausência de sujeito alguém falar que pensa é escandaloso alguém fala eu penso se não é sujeito não pensa então é pensado eu estava pensando só alguns exemplos quando alguém quer saber alguma coisa foi isso o tempo que o sujeito pegava o indivíduo pegava e começava a ler um texto porque de fato ele tem alguma coisa para tentar descobrir e pensar no sentido que alguém já pensou essa questão e como eu posso dialogar com alguém que está lá atrás e que já pensou sobre isso foi isso o tempo hoje se você tem uma questão ou você entra no Google ou pergunta para quem está do lado então a autonomia sumiu quando o cientista a quantidade de perguntas que eu recebo que não são respondíveis e as pessoas ficam bravas elas estão se negando a responder elas não entendem que não é uma coisa de não é o Google não tem um sim um não elas não entendem que nós não tomamos que um problema não é resolvido como uma informação de onde há rua onde você mora mora na rua tal elas acham que todas as questões se resumem a essa possibilidade que é o não pensar ah eu lembrei do que eu ia falar para vocês dos drones o que é o drone o drone é a eliminação do pensamento a hora que você mais precisa dele que é decidir quem você vai atirar ou não o drone ele está programado entendeu diante de uma situação ele mesmo atira porque o grande o grande problema do a grande o grande quando terminou a guerra a grande ideologia americana era mostrar que o exército americano por conta da liberdade sabia criar e por isso ganhou a guerra e que o exército alemão não sabia criar essa era a grande ideologia americana o liberalismo nos possibilitou nós criarmos em situação até de tensão o sujeito é criativo é sujeito portanto até na situação de máxima tensão que é a guerra agora nós estamos fazendo o contrário quer dizer nós estamos reconstruindo o exército não pensante de robôs e falando assim olha que bom o que nós não precisamos pensar para matar porque também a gente não morre a gente também não vai estar lá Andrei Paulo o Islota Tate termina o texto dele falando o seguinte é soberano aquele que decide em qual armadilha cair é soberano é soberano aquele que decide em qual armadilha cair o que ele está falando com isso o que é interessante é justamente porque muitas vezes cair numa armadilha faz parte do processo de autonomia quando eu sei a armadilha que eu caio eu sou autônomo quando eu sei a armadilha que eu caio eu sou autônomo porque eu sei que ali tem uma armadilha eu sei o que pode acontecer comigo então eu tenho uma capacidade de previsibilidade das armadilhas de tal forma mesmo que eu caia na armadilha eu já sabia está dentro da minha capacidade pensante de saber tudo aquilo que então essa capacidade de previsibilidade é a capacidade que eu tenho de cair eu me dou o direito de cair na armadilha agora a ausência de subjetividade o indivíduo cai na armadilha não como sujeito mas como objeto é aí que está o problema na verdade na situação final do texto o que resta porque se eu tirar tudo do sujeito eu não tenho mais a caricatura do sujeito eu tenho a anulação desaparecimento do sujeito que é o que outros autores falam isso não é não é plausível não é plausível por exemplo outros autores que falam que o sujeito nós estamos vivendo numa pós-modernidade porque uma das características centrais da modernidade é a figura do sujeito e o sujeito não existe mais isso não é verdade porque se o sujeito não existisse mais não haveria a própria discussão sobre esse assunto mas nós estamos discutindo esse assunto ele é importante para nós porque o que sobrou um fantasma do sujeito que é a caricatura do sujeito e a caricatura do sujeito ela parece ser sujeito para quem não deu de cara ainda com o sujeito então o que restou do sujeito ainda restou escolhas nós estamos escolhendo ah mas vocês estão falando que o homem não escolhe escolhe o homem escolhe como sujeito só que o problema é que o leque de escolhas se tornou humorístico comédia porque você escolhe o que? você escolhe qual a rapuca que vai entrar é mesmo quando o cara que vai eu posso escolher meu consultor mas todos eles vão estar dizendo a mesma coisa mesmo que o sujeito entra numa churrascaria e acha hoje eu vou comer o que eu quiser vai não vai nada tá lá tá pronto ele tem uma variedade enorme ele acha que aquilo é a escolha na verdade ele não tem escolha porque se toda a carne tá salgada muito salgada ele não tem escolha ele vai ter que tomar refrigerante tem bastante pensa o quanto a característica da democracia que veio pra resolver esse problema pra gente escolher o quanto nós não escolhemos todos os nossos candidatos no mundo todo de qualquer país democrático vem pronto vem pronto por oligarquias e se você pensa que são elas que escolhem também não são porque aqueles candidatos são o que sobrou pra elas também lançarem no mercado então é isso que é por isso que eu não tô falando de um fim do sujeito estou falando da caricaturização do sujeito de modo que ninguém sobrou alguém que ainda é sujeito porque senão vão pensar o povo não é sujeito mas as elites não também não a figura do sujeito ela tá diluída pra qualquer um você não pode mais pular e entrar na instância chamada de subjetividade porque ela se diluiu e mesmo a política né Paulo eu sei que o tempo tá acabando mas há pouco tempo se falava de o prefeito de São Paulo não sei se ainda é mas é lido como um poste do Lula ou seja ao dia que tá a autonomia do homem político da maior cidade da América Latina você tá entendendo? mas essa ideia do poste quem lançou ela foi o Lice Guimarães quando ele ele falou ele falou assim o PMDB elege um poste portanto quem sair dele não vai ser eleito e ele jogou uma praga no PSDB quando o pessoal criou o PSDB ele falou vocês não vão levar adiante esse partido ele jogou o Lice Guimarães jogou uma praga ele tá lá no fundo do oceano até hoje e eles não conseguem ganhar a eleição por quê? porque ele jogou pra vocês saírem o PMDB elege um poste ele sacou trazer uma caricatura da subjetividade meninos muito boa nossa conversa hoje a gente fez aqui uma roda de filosofia pra gente conversar sobre subjetividade então quero agradecer o Andrei não esquece de contar para o público de hoje do programa vou falar pode deixar como a gente fez essa roda a gente fez um programa gravado livre de tempo de tudo mais com certeza extrapolou muito tempo deixei solta aqui a conversa mas semana que vem a gente está de volta com o Hora da Coruja super ao vivo recebo as perguntas de vocês e respondo então até terça-feira que vem tchau o Hora da Coruja terminou aqui mas os seus estudos não precisam parar você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Guiraldelli Jr A Filosofia como Crítica da Cultura nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira a sociedade a cultura como o Big Brother Brasil o Pica-Pau e muitos outros assuntos você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país com certeza eles já tem só falta você ter esse livro não é mesmo? então compre já Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto